Opa, aqui é o Marcos Eduardo e o Dogecoin novamente acaba se destacando aí no mercado das criptomoedas, tendo uma valorização e o nosso objetivo aqui nesse vídeo é entender se isso é algo que a gente pode pensar a longo prazo ou se é só um voo de galinha, né? Será que a gente pode pensar no Dogecoin algo além do que puramente especulação? Bom, vamos entender. Desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas. Deixa um like nesse vídeo para você dizer para essa plataforma que esse conteúdo aqui é algo relevante e assim você também me ajuda bastante. E o primeiro link que estará aqui na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e ao utilizar meu link para cadastrar-se você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, então vamos aí ao ocorrido. Bom, a gente tem que entender que o Dogecoin é um ativo que ele foi criado por um homem chamado Jackson Palmer que é justamente um digital influencer, trader e também desenvolvedor, programador e afim. Em um belo momento ele chegou e falou assim, olha, eu vou também desenvolver a minha própria criptomoeda. Deixa eu pegar um meme aleatório aqui, ele foi lá e pegou um meme de uma foto de um cachorro. Uma mulher que um belo dia tirou foto de um cachorro e o pessoal ficou repostando aquela foto lá como meme. Ele pegou essa foto e falou assim, eu vou criar uma moeda que vai se replicar infinitamente, vai ser um projeto sério só que baseado na zoeira. E ele então decidiu fazer isso aí e meio que emplacou, né? Ele já tinha uma certa popularidade aí na internet e tudo e conseguiu emplacar a moeda dele. A moeda foi crescendo, crescendo, crescendo. A gente sabe o quanto um meme acaba tendo um poder gigantesco aí no... Não só no mercado das criptomoedas, mas no mundo todo em vários aspectos. As pessoas gastam muito mais tempo da vida com coisas que as entretenham e as mantêm... E tragam alguma felicidade instantânea do que coisas a longo prazo, enfim. E, bom, enfim, o Dogecoin deu muito certo nesse aspecto. Só que em relação a fundamentos, né? Então, é uma moeda que é rápida, é uma moeda que é minerável, é uma moeda que pode realizar conexões aí com contratos inteligentes, mas a coisa que mais ou menos acaba por aí, tá? E eu digo isso por quê? Porque quando a gente olha todo o resto do mercado das criptomoedas, a gente tem muitas opções maravilhosas. E sem contar que o Dogecoin, ele é uma moeda que infinitamente existe, tá? Então, a todo momento são geradas novas Dogecoins. Então, tudo é transparente, obviamente, mas é uma moeda infinita. Então, ela é o contrário do que você espera de um ativo criptográfico no sentido de ser deflacionário ou, no mínimo, estável em relação à quantidade de ativos do mundo. Então, ali cada vez vai ter mais. Bom, assim, eles não prometem muita coisa, mas ao mesmo tempo cumprem um pouco o que prometem, né? Então, diferente de projetos aí que prometem coisas maravilhosas, extravagantes, e acabam não cumprindo muita coisa daquilo que prometeram. E daí veio o Elon Musk, começou a falar bem do Dogecoin o tempo todo, meio que na zoeira, porque ele sabe qual que é o potencial de um meme. E ele começou a fazer dinheiro em cima disso, ele começou a usar o Twitter dele pra influenciar as pessoas, pra falar a respeito de criptomoedas. E o Dogecoin começou a subir. Daí veio toda aquela novela do Elon Musk comprar o Twitter. E daí, com a compra do Twitter, já haviam alguns planos do Twitter fazer integração com criptomoedas, isso antes do Elon Musk sequer cogitar a compra da rede social. Então, como o Elon Musk, ele sempre se declarou como fã e um ávido entusiasta do mercado das criptomoedas, principalmente do Dogecoin, toda vez que o Elon Musk ganha um destaque aí nas redes sociais, por consequência, a gente vê um destaque de grande peso em cima do Dogecoin. Então, a gente pode ver que, recentemente, houve uma fala aí, um pronunciamento do Elon Musk a respeito do Twitter, enfim. Ele falou a respeito dos planos do Twitter, do Twitter 2.0. E a gente teve uma resposta no preço do Dogecoin, como vocês podem verificar aqui. Então, o Dogecoin, ele teve uma alta. Inicialmente, ele teve uma alta gigantesca, 172%. Daí, depois, a gente viu uma correção de 55%. Depois, uma alta, novamente, chegou a 50%. E estabilizou em cerca de 35%. E até a hora de postagem desse vídeo aqui, vai ter mais oscilação, obviamente. Enquanto isso, o Bitcoin... Vamos olhar o Bitcoin aqui na Binance também. O Bitcoin, ele não chegou a fazer essa oscilação toda. Na verdade, o Bitcoin apontou só para baixo aí. A gente viu o Bitcoin... Não está aparecendo na tela, né? Mas... O Bitcoin, ele caiu, 24%. Depois, ele recuperou. Ficou em torno de 5% mais alto o preço. Só que a gente tem que entender... É que o Bitcoin, no geral, ele, do seu ápice até aqui, ele chegou a cair 78% e agora está com 76%. Já o Doge... Já o Doge está numa métrica... Olha aqui. Que ele chegou a cair 93%. Então, é uma queda mais... Muito, mas muito mais expressiva que a queda do Bitcoin. E agora, ele estabilizou em 87%. Ou seja, proporcionalmente, ele está em uma queda maior do que a do Bitcoin. Então, o que eu digo para vocês a respeito disso é o seguinte. Gente, eu sinto muito se você é um holder, um entusiasta do Dogecoin. Se você acredita no projeto e tudo mais, né? Mas... Eu sinto muito mesmo. Mas o Dogecoin, ele não tem fundamentos para você ter uma utilidade maior do que uma forma de pagamento rápida. Ou uma utilidade que vai servir, no caso, para você minerar. Porque até a integração com contratos inteligentes tem que ser através de terceiros. Então, a não ser que você tenha uma modificação na rede do Dogecoin... Ainda assim, você... Ninguém garante que tais modificações vão acontecer. E outra... Você que é fãzinho do Elon Musk... Ah, Elon Musk e Dogecoin... Eu ganho dinheiro minerando Dogecoin. O Elon Musk é contra a mineração. Sabia? Isso porque gasta muita energia elétrica. Ah, então quer dizer que o Elon Musk quer que o Dogecoin pare de ser minerado? Exatamente. Você fica lambendo o Elon Musk aí... Você vai tomar. Você vai tomar banho. Você vai se lascar bonito. Você vai se lascar bonito indo atrás de Elon Musk. Fica esperto. O Elon Musk só está atrás do dele. Para de ficar idolatrando a esse malandro... Você vai acabar igual a mulher de malandro. Entendeu? É isso que vai acontecer com você. Sabe o que é mulher de malandro? É quem gosta de apanhar. Se você gosta de apanhar, continua seguindo aí o Elon Musk. Então, o Dogecoin não tem potencial a longo prazo. O que vai acontecer em relação ao Dogecoin? O padrão similar às altcoins... De acordo com a movimentação do Bitcoin. Então, o Bitcoin sobe um pouco... Pum! Altcoins sobem bem mais. Dão aquela estilingada. Bitcoin cai um pouco. Altcoins dão aquela estilingada para baixo. Então, não adianta... Se o Bitcoin... Ele não fizer movimento de alta... O movimento de alta do Dogecoin não vai prolongar, gente. Não adianta. Não adianta chorar. Não adianta fazer macumba. Não adianta fazer reza. Não adianta orar. Não adianta fazer nada, velho. Não vai. Não vai. Ele vai ficar dando esse voo de galinha aí. Não vai. Entende? Então, agora, quando o Bitcoin engatar para estabilizar ou no mínimo subir aí, a gente pode ver Dogecoin indo muito além de várias outras criptomoedas com altas maiores do que a do Bitcoin. Mas, até então, os outros ativos também estarão assim. E eu digo a você. Você quer trabalhar com Dogecoin? Vai fundo, cara. Seja feliz. Mas saiba que isso daí não vai ter uma utilidade para a maior parte das empresas, para o investidor institucional. Não tem utilidade para o seu dia a dia. Assim, para o dia a dia até que tem se você usar como forma de pagamento, né? Ah, transação barata. Pagar coisa. E ponto. Acabou aí. Mas, até então, tem várias outras. Centenas, talvez milhares de outras opções que são melhores. Dogecoin é um meme. Pelo fato de ser um meme, é um apelo visual. É um meme que veio antes dos outros memes. É um apelo. Mas, não vai muito além disso. Tá certo? Então, manda um like aí antes de ir embora. Ou um dislike, né? Às vezes você gosta de Dogecoin. Então, muito obrigado por ter assistido e até mais.